A melhor oferta para empréstimos consignados acaba de chegar para você que é inscrito do nosso canal. Se você está procurando empréstimos de confiança com uma parceira com o melhor atendimento e as melhores taxas de juros do mercado, você acaba de encontrar. A Realiza Financeira te oferece tudo isso e tem mais. Para você que recebe apenas um salário mínimo por mês, eles conseguem a liberação de até 20 mil reais. É realmente uma oferta imperdível. Mas calma lá, você não confia mais nas empresas que disponibilizam de empréstimos? Já foi muito enganado nesse mercado, né? Então dá uma olhada nesse depoimento de uma inscrita do nosso canal que conferiu as ofertas da Realiza Financeira. Bom dia, meu nome é Maria de Lourdes e eu estou aqui porque eu faço parte deste canal e vim tratar de um assunto referente a empréstimos. Como a maioria dos brasileiros, nós passamos por várias crises. E eu não deixei de passar por elas. E tentei vários empréstimos e todos eles eu fui enganada. Juros abusivos, atendimento mal feito, pessoas grosseiras praticamente te obrigando a fazer empréstimo, praticamente te ameaçando se você não fechasse o contrato. Com a Realiza, tá? Foi bem diferente. Eu fui muito bem atendida, eu tive o empréstimo que eu precisava, eu tive a confiança que eu queria, que eu procurava. Então, se você precisa de um empréstimo, seja você aposentado ou pensionista, não procure em outro lugar, tá? Vai direto na Realiza. O assunto de hoje é 14º salário do INSS. E antes de começar o nosso vídeo, eu já adianto aqui para vocês. Se você quer receber o pagamento do 14º salário do INSS, presta muita atenção e acompanha o vídeo até o final. A gente acaba de receber informações direto de Brasília referente ao 14º salário, pagamentos no início de 2023. Então, presta muita atenção que esse assunto é muito, mas muito importante para você que vai receber agora o 14º salário do INSS. Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Mais um boletim informativo, mais uma live informativa aqui com as principais notícias para aposentados e para pensionistas do INSS. Chegando hoje aí com uma das notícias mais esperadas e mais aguardadas de 2023. Para quem não sabe, neste início de 2023, o projeto do 14º salário já está sendo muito discutido e muito debatido, né? E o pessoal já está comentando aqui nos nossos vídeos qual foi a mudança, o que aconteceu essa semana com o 14º salário para ser pago em janeiro de 2023. Será que é realmente isso que vai acontecer? O pessoal comentou aqui nos nossos vídeos para eu trazer essa informação e eu vou trazer os principais detalhes para você entender como é que vai funcionar o pagamento do 14º salário do INSS. Se realmente nós vamos ter pagamentos em janeiro do 14º e tudo isso você vai acompanhar comigo agora na live de hoje. O presidente Lula vai pagar os aposentados? Qual que é a data? Quais são os valores do projeto do 14º salário do INSS? Tudo isso você vai acompanhar comigo aqui e eu vou trazer também uma informação muito importante, né? Primeiro eu vou começar falando então do 14º salário. A segunda informação do dia é referente ao calendário Vale Gás 2023. Nós temos mudanças também no calendário do Vale Gás 2023. Eu sei que não é todos os aposentados que recebem o Vale Gás, mas muitos beneficiários que acompanham aqui o nosso canal, né? Não somente do INSS, mas também o público do Auxílio Brasil que nós temos um pouco também, se interessa nesse assunto do Vale Gás. Eu vou trazer para vocês um novo calendário 2023 para você entender quais são as modificações, quais são as novas informações referentes a isso. Para começar o nosso vídeo eu quero mandar um abraço aqui para a Maria Terezinha Alves, Elidi Batista, Sueli Genova, Eduardo Santos, Maria da Ajuda, José Lúcio Ferreira, Maria Helena, Elisabeth Souza, Alexandre Daib, Rosiane Cavalcante, José Honório, José Lúcio e também um abraço para Denise Melo. Muito obrigado, né? O pessoal que está comentando aqui no nosso vídeo que já está interagindo com a gente aqui, tá certo? Vamos começar falando aqui. A expectativa em relação ao pagamento do 14º salário está cada vez maior. E o que aconteceu agora em Brasília? Põe na tela. O projeto está em andamento desde o ano de 2020 na Câmara dos Deputados. O valor será de grande ajuda para os beneficiários. Com a mudança de governo também surgem muitas dúvidas. Vamos conferir quando será pago o 14º salário. O pagamento do 14º ainda precisa passar por algumas etapas para ser aprovado. Contudo, não saiu em 2022. Mas o que a gente sabe? A mudança de governo vai sim contribuir com a aprovação do abono aos beneficiários. Vale lembrar aqui que a última etapa para que um projeto de lei seja aprovado é a sanção presidencial. O ex-presidente Bolsonaro já havia se mostrado contra o 14º salário. E o novo governo é de esquerda. A pauta do 14º salário é de esquerda. E isso com certeza vai favorecer os aposentados e os pensionistas do INSS. Para começar o esclarecimento aqui, nós temos que colocar na ponta da caneta o seguinte. O pagamento do 14º salário deve ser para aposentados, pensionistas, para quem recebe auxílio doença, auxílio reclusão e auxílio acidente. Os valores vão variar de um salário mínimo a até dois salários mínimos. Não importa quanto você receba do seu benefício mensal. O 14º não é o 13º. Então, ninguém vai poder receber mais do que dois salários mínimos. Foi estipulado um valor menor, pessoal. Por quê? Para que todos tenham a oportunidade de receber esses benefícios. Essas informações foram decisões tomadas dentro do Congresso Nacional nas comissões da Câmara dos Deputados em que o projeto já foi aprovado. Isso está 100% oficial e definido. Mas vamos lá. O que falta para aprovação do 14º salário? E ele vai ser pago em janeiro de 2023? Vamos acompanhar agora. Põe na tela. Um projeto de lei precisa passar pelas comissões da Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pela sanção presidencial. O projeto do 14º salário do INSS já teve votação e aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, Comissão de Finanças e Tributação e está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Depois dessa, deve seguir para a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público. Sem esquecer do Senado e da Presidência, a sanção presidencial. Então, nós já vimos aí o que falta para aprovação do projeto. Falta aprovação em algumas comissões da Câmara, falta aprovação no Senado e falta, claro, o presidente da acanetada final. Então, o que vai acontecer com o 14º? Quando que ele vai ser pago em 2023? Nós vamos ter aqui pagamentos já em janeiro de 2023. Será que essa informação realmente se concretiza? Olha só. O pagamento só pode ser feito após a aprovação em todas as etapas necessárias. Para o ano de 2022, a finalização do trâmite impossibilitou-se. Entretanto, no ano de 2023, haverá tempo hábil para a votação. Lula assumiu a presidência no 1º dia de 2023. E aqui vai uma informação muito importante, que foi o que eu falei para vocês lá no início do vídeo. O novo presidente eleito ainda não se manifestou abertamente sobre o projeto, mas o abono é considerado uma pauta de esquerda. Inclusive, o relator desse projeto no Senado e uma das referências dentro do Senado é o Paulo Paim, do PT, mesmo partido de Lula. Assim sendo, o novo representante poderá se mostrar favorável à aprovação do projeto do 14º salário do INSS. Antes de partir para a próxima informação, eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário. O que você acha do 14º salário do INSS? Será que ele realmente é uma pauta de esquerda? A gente sabe que o representante do 14º no Senado Federal é o Paulo Paim, que é do PT, mesmo partido de Lula, presidente do Brasil. Então, isso sim pode ser muito favorável, isso pode beneficiar muito na aprovação, na hora da aprovação do projeto do 14º. Você concorda comigo? Você concorda que o 14º agora, mais do que nunca, corre riscos de ser aprovado? Felizmente para os aposentados? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Pessoal, vamos dar uma breve pincelada aqui no calendário Vale Gás 2023, porque muitos beneficiários se interessam sobre esse assunto. Ele foi lançado lá em 2021 como um aliado ao auxílio emergencial. O Vale Gás foi criado para ajudar as famílias brasileiras, reduzindo os custos com o botijão do gás de cozinha, que a gente sabe que subiu muito, passou de R$60 para R$120, R$130, em estados que chegou até mesmo R$150 um botijão de gás. Então, como é que vai funcionar agora esse novo botijão de gás em 2023? Põe na tela aí. A princípio, é válido destacar que, embora sejam pagos no mesmo calendário, quem receberá o Vale Gás não necessariamente receberá o Bolsa Família, que substituirá o Auxílio Brasil. Assim, para receber o Vale Gás, será necessário estar inscrito no Cade Único com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, inclusive as famílias que recebem benefícios de programas do governo, sejam elas, BPC Loas também está incluso, tá? Além disso, as famílias, pessoal, que tenham alguma pessoa que mora na mesma casa, que recebe o BPC Loas inscritas ou não no Cade Único, ainda serão priorizadas famílias com mulheres vítimas de violência doméstica com medida protetiva. Então, se você é uma mulher e se encaixa nesses requisitos, saiba que você vai ter prioridade para o recebimento, tá? O primeiro pagamento do Vale Gás em 2023 está marcado para o mês de fevereiro, tá? Anota já aí nesse sentido. Por se tratar de um crédito bimestral, como a última liberação foi no mês de dezembro, a próxima acontece dois meses depois, ou seja, fevereiro. A próxima vai acontecer ali pelo mês de abril e assim por diante a cada dois meses bimestral que será pago esse Vale Gás 2023. Comenta aqui, você recebe o Vale Gás? Você vai receber o Vale Gás em 2023? Isso ajuda nas suas finanças? Já ajuda nas suas contas? Dá uma aliviada aí? Comenta aqui o que você acha do novo Vale Gás? Um grande abraço, muito obrigado pela sua opinião, pelo seu comentário, pela sua visualização. Nos vemos em breve na próxima live. Tchau, tchau!